E claro, minha gente, muito obrigado. Não posso começar esse programa de uma outra maneira, senão agradecendo a você pela sua presença e pela sua companhia juntamente conosco aqui no nosso programa, que está começando agora recheado de muita informação. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações ao vivo com a Gabriela Moreno, que está na Assembleia Legislativa, na Aleã, acompanhando uma tratativa, uma tentativa de negociação com a categoria dos professores, categoria que já está em greve há bastante tempo, há mais de 20 dias. Acompanhe todas as informações, nós estamos juntos aqui para trazer detalhes. E eu queria trazer inicialmente um recado para você. Eu queria pedir para que você concentre os seus esforços em persistir, em lutar realmente para vencer. Nunca ache que as coisas vão dar errado. Pense positivo. O positivismo é o que leva à vitória. Quando você pensa alto, as coisas acabam dando certo na sua vida. Acredite nisso. E agora, lógico, eu vou chamar o Emerson Santos, que tem informação para a gente no Minuto Oferta. Põe no ar. Isso mesmo, eu estou aqui diretamente do Baratão da Carne. Barato mesmo para você. Gente, ainda continua o preço imbatível, o preço inacreditável. O frango, o quilo do frango está R$ 4,99. Isso mesmo, R$ 4,99 o quilo do frango. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E caixas e mais caixas chegando. A economia, é claro, é aqui para você aproveitar hoje. E mais, nós temos aqui, olha só. Para você que gosta de economizar, nós temos na super oferta aí, promoção, o óleo de soja Concórdia de R$ 2,89. Isso mesmo, R$ 2,89. A vida todo mundo comprando, aproveitando, enchendo o carrinho aqui. E eu estou nessa mega loja do Baratão da Carne aqui, na bola do produtor, na Zona Leste de Manaus. Olha isso, olha a quantidade de pessoas comprando, de clientes comprando, aproveitando, economizando. Para você, é claro, ter a sua economia de rancho, rancho do final do mês, rancho da quinzena e da semana. Está comprando e aproveitando, está barato, né? Está barato, está barato. Tem que vir para cá, né? Tem que vir para cá. É isso aí, o nosso amigo Vascaíno. É, é. E mais aqui, gente. Olha, Costela Suína, R$ 13,99. Calabresa Sadia, R$ 11,99. Fígado, uma peça aí, R$ 3,99. Mocotó, R$ 3,99. Bisteca, R$ 14,99. E mais, carne com osso praguisado. Olha, que delícia. R$ 9,99. Picadinho misto aí, de R$ 10,99. Bife misto também, de R$ 18,99. E o peixe tambaqui. E aí, gente? Olha aí, o tambaqui, é claro, para você aproveitar R$ 8,99. Tudo isso aqui no Baratão da Carne, barato mesmo, para você. É o seguinte, Alex. É o seguinte, Rian. Quando eu vejo um flamenguista, eu sempre vou brincar e vou chamar ele de vascaína. É claro, eu volto contigo no estúdio, daqui a pouco eu volto com muitas ofertas e promoções. Já, já, Emerson, obrigado por sempre trazer essas informações, essas promoções para nós aqui do Agora. E olha, presta atenção, temos informação para trazer. Na manhã de hoje, os profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, também prestadores de serviço aqui para o governo do Estado, através de empresas especializadas, fizeram uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde do Estado. Você vê aí nas imagens que eles reivindicam o pagamento dos salários atrasados. Até o fechamento dessa edição, a gente não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde e não se manifestou ainda a respeito desse assunto. O trânsito na Avenida André de Araújo ficou bastante complicado no momento. A gente vê nas imagens que o trânsito ficou bastante congestionado, uma vez que os manifestantes ocupavam parte das faixas durante o protesto. Esse protesto, até o momento, permanece sem esclarecimento por parte da Secretaria de Saúde e nós vamos continuar acompanhando de perto e trazendo a informação para você aí de casa. É só vocês ficarem ligados na nossa programação aqui da TV em Tempo e os detalhes nós traremos logo mais, os resultados dessa manifestação, se eles conseguirão alguma negociação. E agora nós vamos com a Gabriela Moreno, que vai abrir aqui já no telão, falando com a gente sobre uma tentativa de negociação dos professores na Aleã. Ela se encontra agora nesse momento? Gabriela. Oi Alex, bom dia para você. Nós estamos aqui na Cidade Legislativa, a gente vai mostrar neste momento aí os professores aqui em ato de manifestação, pedindo aqui apoio dos parlamentares sobre as reivindicações para a categoria, né? Eles já pediram aí as reivindicações, um reajuste de 15% a oportunidade de ato de uma contratação que eles não aceitaram e eles estão aqui hoje pela segunda vez em menos de 15 dias aí para pedir apoio dos parlamentares em razão a essas reivindicações. A gente vai mostrar aqui um pedaço, ainda agora o professor do Comando-Geral de Greve estava falando neste momento e aí ele foi ouvido pelos parlamentares e toda a categoria está aqui para reivindicar essa situação e aí eles já estão no 23º dia em greve e não aceitam então essa contraproposta do governo. Eles querem mesmo, quem vai falar isso para a gente agora é a Beatriz Calheiro, que é diretora do Cintean. Diretora, tem que ter uma contraproposta melhor então? Nós não estamos satisfeitos, a categoria não vai aceitar, mas quer dialogar com o governo do Estado. É a hora do governador dizer a que veio e de fato se colocar à disposição da categoria. Nós queremos e ele precisa querer também. Mas explica para a gente melhor qual é esse reajuste, por que chega a 15%. É importante a gente explicar para a comunidade que a nossa intenção é que não é prejudicar os alunos e de antemão dizer que se o professor volta para a sala de aula valorizado, se ele volta com os 15%, que é o nosso pleito, ele consegue de fato sustentar a sua família e ir satisfeito para o seu espaço de trabalho. Nós queremos fazer com que a nossa população acredite na educação, acredite no professor, que o Estado haja dessa maneira também e que assim a gente possa exercer tranquilamente, com dignidade, a nossa profissão. Agora, Luiz, olha, o Cintean já alcançou cerca de 40 municípios do Estado e então aqui a representante de Manacapuru, a Socorro Cruz, ela vai falar um pouco para a gente, todos juntos por essa causa. Sim, com certeza. Manacapuru, somente uma escola não aderiu. Então temos praticamente 100% das escolas, todas envolvidas e todos querendo o mesmo objetivo, principalmente a taxa de localidade, que há 30 anos não temos um reajuste. Eu me aposentei e perdi até a taxa de localidade. Hoje estamos aqui já... Nós tivemos um problema no sinal, mas já entendemos o recado que a Gabriela Moreno passou. A gente viu a manifestação, não é a primeira vez que os professores procuram a Assembleia Legislativa para essa tentativa de negociação. Isso é importante, de fato, que a gente continue acompanhando. Agora um detalhe, o governo manifestou, inclusive, uma reunião que vai acontecer hoje, a partir das duas horas da tarde, justamente para negociar, para tentar resolver essa questão juntamente com os professores. Nós ainda temos imagens aí ao vivo na tela. É uma tentativa, de fato, de negociar. São 23 dias, os professores não querem ficar parados. Inclusive, nós temos informação de que um deputado, o deputado Josué Neto, foi convidado para participar dessa reunião, foi desafiado a participar para interceder pelos professores, participando dessa reunião, que acontece hoje, às duas horas da tarde, com a presença do governador Wilson Lima. O Josué, o deputado Josué, disse que vai aceitar esse convite, esse desafio, para participar do encontro de logo mais. O presidente da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas estendeu também o convite para os demais deputados. Os trabalhadores em educação estão em greve, estão desde as oito horas da manhã, perdão, na Assembleia, para cobrar essa posição do Parlamento sobre as reivindicações da categoria. E depois que eles conseguiram entrar, participam da plenária e também estão com voz dentro da Assembleia. A gente viu aí no plenário uma movimentação bastante intensa. Isso é importante lutar pelos direitos e nós temos que continuar acompanhando isso de perto, tá certo? Temos mais informações a trazer? Isso, exatamente. Olha, temos inclusive uma reportagem que está sendo feita agora, está sendo produzida nesse exato momento e teremos mais detalhes sobre essas negociações daqui a pouquinho, mais tarde, às 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. Você fica ligado na nossa programação que traremos todas as informações. E temos mais informação chegando. Aqui no Amazonas, mais de 700 casos de dengue foram registrados no primeiro trimestre deste ano. Os números da doença deixam em alerta as autoridades de saúde aqui no Estado. Olha, gente, cuidado. Cuidado para você não deixar água acumulada. Olha, Bárbara Mitoso com a reportagem. Febre alta, dor no corpo, dor intensa nos olhos e vermelhidão na pele são os principais sintomas da dengue. O seu Edson teve a doença há 5 anos, mas lembra até hoje como foi desconfortável. Eu tive um desmaio, um desmaio muito grande, perdi o sentido e fui para o hospital e lá que era dengue. Fiquei internado há alguns dias e falo que era dengue hemorrágica. Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados mais de 700 casos de dengue em todo o Amazonas. Para combater a doença, equipes da Vigilância em Saúde de Manaus vão de casa em casa verificando possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e do chikungunya. Nós estamos no período da chuva e todo criadouro no quintal abandonado é um potencial criador para o mosquito. E se criar mosquito, consequentemente podem vir as doenças e os males que não são bons para a sociedade. Lugares como este aqui, com pneu, vaso, balde abandonados, com água acumulada. Este é o cenário perfeito para que o mosquito deposite a sua larva. Por isso é importante manter o local limpo para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Dona Terezinha tem 80 anos e diz que toma todos os cuidados necessários para não correr o risco de pegar a doença. Eu tenho muito cuidado. Se eu vejo uma tampinha por ali, eu agarro, emborro, terra, peço o pé, uma latinha, qualquer coisa, o furo. Minhas plantinhas, tudo é aquela. Mas nem todos pensam da mesma forma. Moradores do bairro Flores denunciaram para a nossa equipe que uma casa abandonada estaria sendo um lugar de proliferação do mosquito. Acumulada. E você vê as minhas plantas como é que está, né? Tudo sequinho, aqui é tudo sequinho. Ali está molhado porque eu já lavei o pátio aqui. O problema só é aqui, desse lado aí. Lugares como este são um perigo para a sociedade, pois apresentam alta infestação do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência de dengue no estado é de 18 casos para 100 mil habitantes. O número está abaixo da média nacional, que é de 109 casos. Porém, os dados reunidos até o dia 16 de março apontam que a quantidade de casos aumentou 3,5% em relação ao ano passado e deixou Manaus entre as 16 capitais do país com risco de surto das doenças transmitidas pelo Aedes. Pois é, gente, não é brincadeira não. É um bichinho muito pequenininho, mas que faz um estrago grande. Para a gente não pegar a doença, a gente precisa dificultar a reprodução desse inseto, evitar água acumulada. Tivemos uma aula, uma lição aí nessa reportagem. É só colocar em prática, é tão fácil quanto isso. Temos agora informação com o Emerson Santos. Minuto oferta aqui na nossa tela. Emerson, com você. Eu continuo aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você e para toda a sua família. Gente, inacreditável. Hoje é dia de feira, viu? Olha aí o limão. O limão regional, 99 centavos o quilo. Não é a unidade, é o quilo. 99 centavos. E mais o alho. A cada 100 gramas, você paga só 2,69. Isso mesmo que você está ouvindo e vendo. 2,69. A cebola está na promoção também. Olha aí, 3,99 o quilo. E tem mais promoções para você comprar hoje. Hoje é o dia de compras. Hoje é o dia de economia para você. A batata portuguesa, 3,99 o quilo. Não é a unidade, viu? 3,99 aqui no Baratão da Carne. Mamão, 1,99. Olha o mamão, 1,99. Também laranja. Mentira, é isso mesmo. 1,99. 1,99 a laranja. Você vai comprar hoje aqui na bola do produtor na Zona Oeste de Manaus. Baratão da Carne. E tem muito mais, gente. Tem batata doce de 4,99. Abobrinha de 1,99. Melancia, banana, maracujá. Nós temos aqui o abacate. Está barato, hein? 4,99. Manga Rosa. Alô, Manga Rosa. 3,99. E eu quero saber o maracujá, viu? E o maracujá está aqui, olha. Olha a promoção aí, olha. 5,99. Baratão da Carne. Barato mesmo para você. Todo mundo comprando, aproveitando, economizando. Olha isso aqui, gente. Olha só que maravilha. Todos comprando, aproveitando em um só lugar. Aproveitando também as promoções, as ofertas de hoje para você economizar. Nossa amiga comprando também, aproveitando. Olha os carrinhos aí, olha. Todo mundo aproveitando. Alex, é o seguinte. Eu volto contigo porque daqui a pouco eu volto aqui falando de mais ofertas e promoções. Quase ia caindo, mulher. Falo de ofertas e promoções para você. Contigo. Opa, Emerson. Que legal, que show. Obrigado. Estava aqui conversando com algumas pessoas no Instagram, que inclusive queria mandar um alô para vocês. A Isabela Iquistina, a Mariane Brandão, o Rafa Scossi e o Dionísio Neto. Todos aqui de Manaus acompanhando a programação da TV em Tempo, sintonizados com a nossa alegria, com a nossa energia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vocês são bem-vindos à nossa casa. E temos mais informações daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero pedir para você aí de casa, mandar uma foto. Mande uma foto para a gente. Nesse exato momento você já pode fazer a foto. Eu já vou me posicionar. E você faz uma foto, certo? Com fundo, tá certo? Assim, você posiciona assim, na horizontal, tá certo? E você, claro, que manda ao mandar para o WhatsApp que está aparecendo aí na nossa tela, esse número que está agora na sua tela, você diz o seu nome e o bairro, lógico, de onde você está falando. Nós queremos mandar um beijo para você, conhecer você e saber onde está a nossa audiência, onde está o nosso público, o nosso telespectador. Fico esperando, hein? Daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui na tela. Estou aguardando, vou fazer uma posição melhor para não ficar com a careta. Ah, aê, foto feita. Vamos seguir com informações agora no nosso programa. Lá na rua Monte Verde, no bairro Nova Vitória, muitos buracos estão se abrindo com as chuvas. E os moradores estão tendo que colocar estacas de madeira para sinalizar que ali existem buracos. Também no local, há bueiros sem tampa e com muito lixo. Quem esteve lá no local foi o Juliano Couto, que vai contar agora para a gente, na tela do Agora. Essa aqui é a rua Monte Verde, no bairro Nova Vitória. Na verdade, parece até que a gente está na lua, porque é tanto do buraco, a gente já vai começar com esse primeiro aqui, esse buraco acabou se formando por um esgoto que, de acordo com os moradores, alaga aqui a rua quando chove. Como é que fica a situação aqui quando chove? A rua realmente alaga? Alaga. Alaga, isso aqui fica tudo cheio, tipo assim um rio, transborda mesmo, fica tudo alagado. Quanto mais alaga quando chove, mais vai cavando o buraco, vai cedendo. Pode até chegar lá da gente cair aqui, porque vai rachando, vai por baixo, vai filtrando a água, quando essa aqui não desaba as casas da gente. E o interessante é que essa tampa aqui desse bueiro, vez ou outra, ela acaba sendo furtada. E aí a situação fica pior, porque até se uma criança cair aqui, olha o perigo, né? Já caiu criança aqui, né? A visão até tirou ele daí do buraco, uma vez. Acho que bom que o pior não aconteceu, né? É, verdade. Graças a Deus. E olha só, eu falei aqui com a dona Josiane, agora a gente vai falar aqui com a dona Maria. Cadê a dona Maria? Olha só, a gente vai mostrar aqui uma outra situação. Esse buraco aqui está bem perigoso. Vou pedir para o nosso cinegrafista dar a volta aqui no buraco, porque dá para a gente ver por debaixo da rua. Olha a situação, um carro passando aqui pode ficar preso aqui nesse buraco. E até perigoso também, né? Dona Maria do Rosário, crianças brincando aqui, né? Isso, tem muita criança nessa rua e nossa rua se encontra nessa situação, né? Todas buracadas, pedir uma ajuda aí que o poder público possa nos ajudar aqui. A gente não está pedindo um favor, né? Eles têm a obrigação de nos ajudar. Nós trocar, é só colocar esse papinho não que se chama de asfalto aí, não. E olha, esse asfalto já foi colocado aqui, de acordo com os moradores, há cerca de 10 anos. Então realmente precisa de manutenção. Vou até entrar aqui no buraco, olha só, para mostrar para vocês a situação. Olha só aqui a situação, aqui embaixo está tudo oco. Olha, um carro passando por aqui, imagina a tragédia que isso vai acontecer. E olha, está mole aqui, gente, muito perigoso, até porque tem muita criança aqui no local. E o asfalto aqui, a qualidade dele está bem comprometida. Vou mostrar aqui nesse outro buraco, porque a rua é cheia de buraco. A gente está andando nos buracos que tem aqui na rua, para ver a finura que já está esse outro aqui. Olha só, bem fininho mesmo. Vou também entrar nesse aqui, ó. Tem menos de um dedo aqui, ó. Está aqui a finura do asfalto, olha aqui, Luiz, mostra aqui para o pessoal de casa. Tem menos de um dedo aqui a finura do asfalto. Então uma situação complicada aqui. O senhor Elias, que também mora aqui na rua, quem tem carro aqui fica uma situação bem complicada, né? Com certeza, a gente depende, né? Todos os moradores aqui passando aqui, a rua já é estreita. Aí a gente está sem condições, o pedestre não tem condições de andar aqui na rua mais, porque o meio o carro toma de conta e a gente não tem condições de andar, a gente precisa de ajuda aqui. Situação delicada, né? Eu vou conversar com outro morador aqui, que é o Jansení Arruda, ele é militar. Vou aproveitar para juntar todo mundo aqui, ó. Seu Jansení, fala com a gente. Essa parte aqui que a gente está mostrando, ela está cedendo. Aqui o buraco está surgindo ainda. Ou seja, se a gente for caminhando ao longo da rua, ela está toda assim, né? Isso, é isso mesmo. É a rua praticamente toda. Boa tarde. Diante da circunstância mostrada aí agora há pouco, a gente pede aí um apelo à Prefeitura de Manaus, que dê uma manutenção aqui na rua Monte Verde, para que está ficando praticamente inviável sair com carro das nossas casas. E é isso, que a Prefeitura vem aqui fazer uma manutenção corretiva e gerando menos transtorno para a população que paga os impostos e que usa os impostos recadados de maneira que beneficie a população de modo geral. E vocês, inclusive, já procuraram a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas ainda não foram ajudados, né? Isso, com certeza. A dificuldade, não sei qual é a dificuldade de vir aqui, porque a gente paga impostos também, entendeu? E parece que esquece a gente aqui no bairro Nova Vitória. Então a gente faz um apelo aí à Prefeitura de Manaus, à Secretaria de Infraestrutura, que dê uma olhada aqui pelo bairro Nova Vitória, para que a situação possa ser sanada, resolvida. Tá certo, olha só, fica o apelo aí do pessoal do Nova Vitória, comunidade Gilberto Mestrinho, Rua Monte Verde. A gente espera que essa situação logo possa ser resolvida. Também esperamos, Juliano, com certeza. É preocupante, né? É uma situação que deixa a gente preocupado com as pessoas que estão residindo ali. A Prefeitura caminhou uma nota para a gente, a Secretaria de Infraestrutura, avisando que vai colocar também essa rua no calendário de demandas da instituição. Vamos esperar para que um serviço seja feito e a situação de fato seja resolvida. Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre mais promoção, porque promoção é tudo de bom, não é verdade? Para tudo! Atenção você, cliente Avancard, já está participando da promoção Mãezona Avancard? Ainda não? Então corra, porque ainda dá tempo. Para você que ainda não sabe o que é o Avancard, é o seguinte, o Avancard em parceria com a Bioflex Móveis, o Meu Capitão Espetinho, o Espaço Beauty Center, a Class Cosméticos e a Fricote Moda Tendência vão realizar a promoção Mãezona Avancard. Tudo isso em comemoração ao Dia das Mães, porque neste Dia das Mães, a Mãezona Avancard vai merecer prêmios muito especiais. Eu vou dizer para vocês que prêmios maravilhosos são esses. Olha só! Uma poltrona super confortável para relaxar depois do trabalho, um dia de beleza com direito ao bronzeamento natural, banho de lua, hidratação, escova, manicure e pedicure, uma cesta de cosméticos, um voucher de R$100 para comprar o que quiser e ainda tem uma bolsa linda, maravilhosa. Todos esses prêmios vão ser entregues aqui no Agora, no dia 10 de maio, agora, sexta-feira. Para participar é muito fácil. Você que é filho, filha, mãe e possui o cartão Avancard, é só enviar uma foto com a sua mãe para o número 99977-4642. Eu vou repetir. 99977-4642. E pronto! As cinco fotos mais criativas vão aparecer aqui no programa e, claro, serão premiadas. A gente deseja para você muito boa sorte, participe, vale a pena. São prêmios maravilhosos e com a Avancard você consegue vantagens maravilhosas. E a gente vai daqui a pouquinho... Aliás, lembrando que essa promoção também está acontecendo em Maués, né? Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Boa Vista em Roraima e também nos municípios de Aliança, Condado e Vicência, lá no Pernambuco. Use o seu Avancard. Com ele, você só tem a ganhar. E é isso aí. Muito legal, né? Quando a gente fala de promoção, a gente fala de coisa boa. E quando a gente fala de coisa boa, a gente lembra de coisas positivas. Eu quero desejar a você uma excelente terça-feira. Olha, estou acompanhando o pessoal que está agora ao vivo na live do nosso Facebook. Olha, já há uma certa interação, o pessoal mandando mensagem. A Maria Benedita Souza, lá do São José 3, diz que vai amanhã, se Deus quiser, limpar o quintal. Não é que a gente estava mostrando a matéria da Dengue. Fátima Santos diz que está na torcida para que haja um acordo entre os professores. Cândida Nascimento da Mota Mitoso, deve ser da família da Bárbara Mitoso. Minha mãe também está na live. E o Alessandro Cardoso. Bom dia, sou seu fã e fã do programa Agora. Deus abençoe vocês. Muita gente na interação. Obrigado. Acessem o Facebook da TV em Tempo e acessem também o Instagram da TV em Tempo. Você acessa a arroba TV em Tempo online e o nosso Instagram tem exatamente o mesmo nome. O nosso Facebook, aliás. Você segue, curte, compartilha e interage com a nossa equipe que é maravilhosa e é uma equipe que tem respeito por você. Tá bom? Fica esse convite feito. Um beijo e estou aguardando a sua foto. Tá bom? A gente muda de assunto. Vamos falar sobre Enem. Essa é uma das fases mais difíceis para aquele jovem que está terminando o ensino médio e se preparando para o vestibular. Hoje em dia, milhões de estudantes brasileiros estão apostando no Enem. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já estão abertas desde ontem. A gente vai acompanhar agora aqui na reportagem. Tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio é um dos maiores desejos de um estudante recém-formado no ensino médio. Afinal, um bom resultado pode determinar um futuro promissor. É difícil ter esse foco de estudo, porque a gente acaba deixando de fazer muitas coisas, às vezes, para ficar ali estudando, focado. Mas isso, no final, acaba sendo bom. Depois que a gente termina as provas, depois que a gente termina tudo, a gente acaba ficando até mais aliviado. No final do ano de 2016, Guilherme chegou em Manaus para morar com os avós. Com dificuldades em algumas matérias e já estudando no primeiro ano do ensino médio, ele acabou aderindo às aulas particulares e, com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Luiz Guimarães é o professor de Guilherme. É ele quem está o ajudando nesta caminhada até a aprovação. A proposta que a gente apresenta é dar atenção exclusiva ao aluno. Então, quando a gente dá bastante atenção, 100%, a ele, ele se sente mais à vontade a perguntar, a questionar, a tirar as dúvidas de fato. Pois é, né? Estudante, fique tranquilo, fique calmo e se prepare bem, porque o Enem é só lá no final do ano, em novembro. Mas não dá para relaxar, não, viu? Tem que realmente colocar o estudo em dia para conseguir alcançar o resultado tão esperado. Vamos seguir com mais informação? O Tribunal de Justiça aqui do Amazonas deu início hoje, a primeira semana do mutirão do júri, que visa acelerar o processo de julgamentos aqui na capital e também no interior do Estado. A prioridade são os casos de feminicídios e de agressões contra mulheres. A gente vai acompanhar, porque pelo menos 70 processos devem ser julgados até o final desta semana. Na reportagem. A Semana do Tribunal do Júri tem o objetivo de reduzir o número de processos existentes. De acordo com a juíza subcoordenadora do mutirão, foram pautados todos os tipos de processos, com prioridade para os feminicídios. A prioridade é, os processos que estavam prontos para júri de feminicídios foram pautados. Sobrou espaço na pauta. Nós colocamos outros processos simples que não são de feminicídios. As sessões contarão com a participação dos magistrados que atuam na primeira e na segunda vara. Além dos seis defensores que já atuam no tribunal, outros 13 participarão de forma voluntária. E a defensoria, mesmo sem ter condições de atender de forma, com defensores da própria área do júri, de forma perfeita, ela fez questão de convidar defensores de outras áreas. O mutirão vai até a próxima sexta-feira e deve julgar cerca de 70 processos. O Poder Judiciário Estadual pretende intensificar os julgamentos das ações penais mais antigas, submetidas aos tribunais do júri. É isso aí, gente. A gente não pode brincar com esse assunto, é um assunto muito grave. A gente precisa focar, porque quando a gente fala de agressão contra mulheres, a gente lembra de homens que estão ali forçando a barra, brigando realmente dentro de casa. Numa discussão, a gente já pode desconfiar que algo vai dar errado. É preciso a gente ficar muito atento e apoiar essas mulheres. Você que é vizinho e escuta ruídos de brigas, fique atento. Ajuda essa mulher, ensine ela a se proteger. É um papel que toda a sociedade tem que fazer. Vamos seguir com mais informação, vamos falar de coisa boa? Mais promoção na tela do Agora. Vem, vem, vem comigo, porque vem agora o Emerson Santos aqui na nossa tela com o Minuto Oferta. Vamos lá! Olha, eu continuo aqui inacreditavelmente esse preço aqui do Baratão da Carne, barato mesmo pra você. O arroz papeámono, aqui você vai encontrar, olha aqui o quilo, 1,89. Isso mesmo, 1,89. Gente, tá barato demais pra você, é claro, comprar, aproveitar, pra você também não deixar essa oportunidade passar pra você economizar. E temos também o açúcar também na super oferta e promoção pra você, nosso telespectador. Hoje eu estou aqui no Baratão da Carne, aqui na Bola do Produtor, na Zona Lerte de Manaus. O açúcar doce dia, 1,49, isso mesmo, 1,49 pra você, é claro, aproveitar hoje essa promoção, preço inacreditável. Por aí, 2,50, 2,80, 2,90, até 3 reais, aqui 1,49 reais. Olha aí o povo comprando, olha o povo comprando, aproveitando e economizando essa oportunidade que o Baratão da Carne tá dando pra você, é claro, te oferecendo pra você comprar, economizar, olha que lindo, tá aqui ó, comprando e aproveitando também, é? Como é? Qual é o nome? Qual é o nome? Josué Caleb. Olha, que lindo, quanto tempo de vida? 5 meses. 5 meses, que lindo! É isso aí, vamos aqui, vamos que vamos, muitas compras, todo mundo comprando e aproveitando, aproveitando, né, mana? Tem que aproveitar essa promoção, né? Sim, tem que. Claro, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tá barato, né? Tá demais. O que você tá comprando aí, deixa eu ver, olha aí. Tá pouco o money. Tá pouco o seu money, mas tá aproveitando, né? Com um pouquinho tá aproveitando também, né? Olha aí ó, tem farinha, tem o arroz na promoção, tem o óleo também. É, tá pensando o que aí, todo mundo... Hã, como é que é? Xampu pro cabelo. Xampu pro cabelo, é claro, né? Tá certo, olha aí ó, todo mundo comprando, aproveitando e economizando, economizando o mesmo, viu? Baratão da carne, barato mesmo pra você vir fazer todas as suas compras, compras da semana do mês, da quinzena, é claro. O seu ranjo, você sabe, com economia, é aqui no Baratão da Carne, barato mesmo, pra você. Volto contigo, Alex. Agora é o seguinte, Alex tá solteiro, né? E eu quero saber o seguinte, Alex, também você faz compras? Se fizer, ó, tem que vir aqui no Baratão da Carne. Tenho que saber o endereço direitinho aí do Baratão da Carne, que eu preciso comprar, que eu tô vendo que as coisas são baratas e o negócio funciona por aí. Com certeza, Emerson, obrigado pela dica. Só falando aqui, ó, o pessoal aí que tá acompanhando a programação, já tem gente mandando mensagem aqui pelo nosso Facebook, olha. O Alessandro Cardoso diz que é meu fã e fã do Agora. A esposa do Alessandro diz assim, ó, também sou seu fã e mando um abraço aí pra Márcia Lasmal, meu nome é Dalva Cardoso. Tá entregue o abraço pra Márcia, Suziele Lemus Pimentel e o Diego Costa tá pedindo um salve pro Diego do 40. Um salve pra você, meu querido amigo. Vem comigo agora aqui na tela, vocês aí de casa, porque o pessoal de casa mandou muita foto, olha. Nossa, o WhatsApp tá assim, assim de fotografias. Temos esse menininho bonitinho, fofinho, que fez a foto de propósito comigo de fundo, fazendo uma careta. Você não pode fazer isso comigo, cara. Passa pra próxima foto. Tem outro rapazinho também interagindo com a gente na nossa programação. Temos mais fotos? Vamos passando uma por uma. Temos muitas fotos, não dá tempo pra mostrar todas. Mas temos também essa senhora, uma dona de casa, acompanhando a nossa programação. Outra criancinha, nosso público infantil. Esse é o programa da família, um programa pra todas as pessoas. Vemos aí a bebezinha, vemos aí esse rapaz, uma adolescente, também nos acompanhando. Mais uma mãe com o seu filhinho no colo ali, acompanhando o nosso programa. E essa bebezinha que tava quase chupando o dedo, deve ter uns 4 aninhos também ligada no agora. Outra senhora. Pessoal, sempre que vocês mandarem fotos, digam o bairro e o seu nome, o lugar de onde vocês estão falando. Olha essa família, gente. Temos aí mãe e três filhos. Temos mais uma moça com o seu irmãozinho. E lógico, essa interação é muito legal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais fotos dos telespectadores. Continue mandando, continue interagindo e continue realmente assistindo o nosso programa, porque nós temos muito a fazer pra você. Se você também quer aparecer na nossa programação, lembre-se que temos a promoção do Dia das Mães. É, aquela promoção que todo mundo quer participar. Dia das Mães chega e nós aqui da TV em Tempo queremos que você parabenize a sua mamãe aqui na nossa telinha, mostrando e mandando um vídeo parabenizando a sua mãe, abraçando ela e dizendo o quanto ela é importante pra você, o quanto você a ama. Esse vídeo deve ser gravado da seguinte forma. Você posiciona o celular na horizontal, nessa forma, certo? Tem gente que diz deitado. Não, deitado você fica assim, não dá. Tem que ser assim. Na horizontal e fazer o vídeo juntamente com ela, em formato ou de selfie, ou então pedir pra alguém gravar pra você. Faça uma homenagem, diga o quanto você gosta dela, enfim, seja criativo. O seu vídeo irá aparecer na nossa programação, durante a nossa programação e também nos programas. Fique de olho, fique ligado no SBT 24 horas por dia, porque a qualquer momento o seu vídeo pode aparecer aqui na nossa tela. Combinado? Essa é a nossa mensagem pra você. Fica o convite, eu quero ver o seu vídeo na nossa tela. Sua mamãe, ó, vai ficar vibrante, muito feliz. Vamos seguir com mais informações? Comunidade Santa Inês, Zona Leste de Manaus. Um barranco está trazendo perigo aos moradores. A produção aqui do Agora recebeu essa denúncia e enviou uma equipe até lá pra ver esse problema de perto. Patrícia de Paula conta essa história, agora. Hoje estamos na Rua R do bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus. Só pra você ter uma ideia mais ou menos de onde fica essa rua, fica bem próximo da Igreja Católica Santa Inês. E estamos aqui pra mostrar uma situação que no mínimo é inusitada. Uma coisa que quando eu cheguei com nossa equipe e quando nós olhamos, nós não acreditamos no que estávamos vendo. Se você está achando que é somente isso aqui que está aqui no chão, onde você vê aí a falta de um asfalto, vê mais a lama, vê essa parte, principalmente quando chove, sabe? Aqui você já dá pra ver, gente, que alguém aqui caiu, porque olha só, só de olhar uma parte aqui na frente, bem aqui, Nânia, já vê que o pneu aqui já foi roçando e alguém deve ter caído aqui. Aí você deve estar imaginando assim, não, mas quer dizer que a equipe do Agora foi nessa rua pra mostrar essa parte ou pra mostrar essa situação? Não, tem uma situação gravíssima aqui nessa rua. E eu vou conversar aqui com a Dona Antônia, que é moradora aqui da Rua R. Dona Antônia é uma situação que eu fiquei, não é? Fiquei assim impressionada, daqui a pouco você vai saber que situação é essa. Como é que é pra senhora morar numa rua diante de uma situação como essa? É horrível. Quando a gente ia morar pra cá não era assim. Era bonito, meu filho descia lá embaixo. E agora ficou assim, de ontem pra hoje, e essa noite ninguém dormiu. Meu vizinho ali já saiu, esse outro aí também. A senhora mora aqui há quanto tempo? Nós estamos com seis anos. Quando a senhora olha essa situação? Ai, eu fiquei com medo. Desde ontem eu fiquei com medo. Já nem dorme, né, Dona Antônia? Não, essa noite ninguém dormiu. Eu fiquei, não tanto com nós, mas com o meu vizinho. E as coisas, a criança, tudo aí. Deixa eu mostrar aqui, obrigada, Dona Antônia, por que a Dona Antônia está preocupada com o vizinho e por que a Dona Antônia está falando dessa preocupação também com as crianças, com os móveis, com a casa. E você deve estar se perguntando, tem alguma coisa muito grave que tem nessa Rua R? Tem sim. Deixa eu só falar com esses moradores aqui que convivem com essa situação aqui diariamente e que é uma situação de dar medo mesmo aqui, né? É complicado essa situação da última chuva que teve aqui em Manaus e a nossa comunidade pede ajuda, né, para as pessoas competentes que possam vir aqui olhar pela gente, porque a qualquer momento esse barranco vai acabar caindo, vai levando essa casa do vizinho e provavelmente a minha casa será a próxima. Nós não podemos nem nos aproximar tanto porque uma parte da rua já está rachada. É isso aí que vocês estão vendo e é por isso que a Dona Antônia estava oferecendo a casa dela para esse vizinho, né, esse vizinho da casa 7 e tem um vizinho aqui da casa 4, que é esse vizinho aqui, né, Dona Antônia, que também está numa situação bem complicada. Aqui ao lado, né, essa casa 4 que nós mostramos, foi arrancado, assim, olha, caiu essa parte aqui da frente do barranco, ou seja, aí o medo que o senhor tem é que já que aconteceu com essa casa aqui na esquina, a casa anterior, a dela é do senhor, né, da sua família, e aí já fica com medo até de dormir por aqui. Aí que fica com medo, eu tenho três crianças, entendeu, eu não consigo dormir direito, aí todos aqui precisamos de ajuda. A qualquer momento esse barranco pode cair, eu não quero que aconteça coisa pior com as nossas crianças e nem com as pessoas que moram aqui nesse bar, entendeu. Vamos ficar aqui um pouquinho atrás, porque aqui já é uma situação de risco, uma situação muito perigosa. Como é que era aqui? Ficava até ali, onde está aquele açaizeiro ali, ficava daí pra cá. Aí começou a chover, aí caiu muita água, aí começou a dar essa caída todinha. E essa árvore aqui, daqui a um tempo, ela está pesando pra poder a terra ceder. Se ela ceder, ela vai puxar essa caída, inclusive até a minha vai junto, entendeu. Pra que vocês possam entender melhor o que aconteceu, dá uma olhada nesse vídeo, que foi enviado aqui pelos moradores da Rua R, aqui no bairro de Santo Inês, para o nosso programa. Você vê o deslizamento de terra que acontece nesse momento, e inclusive nesse deslizamento, já mostra, daqui a pouquinho nas imagens que vocês estão vendo, já mostra uma parte da casa, né, que fica exatamente na esquina. O nome do dono dessa casa chama-se Sérgio. E aí nós vamos agora mostrar aqui, conversar um pouco com o Sérgio, só nessa lateral, até porque tua casa, né, Sérgio, é essa, e essa outra, essa que está aqui na ponta, né. E a casa do Sérgio foi uma que eu já tinha mostrado aqui antes, de você chegar aqui, Sérgio, que já está tudo rachado, né, aqui na tua varanda, bem aqui na frente da calçada. Quando eu cheguei ontem à noite, eu já encontrei o barro arriado dessa forma aí, e aí nós tivemos que destelhar hoje de manhã para diminuir o peso, e agora rachou aqui ao lado, onde eu quero mostrar para vocês, aqui as rachaduras aí, esse barro aí vai descer todinho, juntamente com esse muro, e praticamente a casa vai ficar na beira do abismo aqui. Há dois anos eu venho reivindicando a situação desse barro é melhoramento, mas nunca as nossas autoridades se importou com isso, e o que acontece é que a casa aqui está comprometida, e vai arrear, vai ser demonida todinha, e eu vou ficar sem um local para mim. Eu investi todo o meu dinheiro aqui, tudo que eu tinha, gastei mais ou menos uns 100 mil aqui, e agora estou sem nada. Infelizmente, a gente está de mãos atadas para tentar resolver essa situação, porque aconteceu isso aí, e a gente não estava prevenido. A gente estava aqui, né? Muito obrigada, Sérgio. Eu desejo que realmente tudo se resolva, até porque o poder público não pode deixar isso passar sem que seja feito alguma coisa, principalmente nessa casa do Sérgio, a família são sete pessoas morando nessa casa, e principalmente na condição que se encontra a casa dele. Vamos mostrar aqui agora, um pouco lá de baixo, como é que está a situação, para que vocês tenham uma ideia desse deslizamento, desse deslizamento e de como ficou exatamente o final da Rua R, aqui no bairro de Santo Inês. Como os moradores informaram, né? Então, assim, essa parte aqui da rua, ela tinha ainda, ela ainda tinha um pouquinho, uns seis metros, assim, até a frente, por isso que as casas estavam construídas, né? Nesse local. Mas olha a situação nesse momento de como ficou esse barranco após o deslizamento. Essa é a situação que vocês estão vendo agora dos moradores da Rua R, aqui no bairro de Santo Inês. Que situação preocupante, não é, gente? Vemos aí uma situação bastante preocupante, as casas à beira do barranco, à beira de cair a qualquer momento. Lógico que essas pessoas não podem continuar dessa maneira, vivendo dessa forma, é preciso que haja uma intervenção. E já houve. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a demanda do bairro Santo Inês foi encaminhada para a Defesa Civil Municipal. Já a Defesa Civil informou para a nossa produção que realizou uma vistoria no local e durante essa vistoria foi necessário acionar a SEMASC para realizar o cadastro das famílias desalojadas. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Assistência em Cidadania deslocou uma equipe técnica até o local, onde foram identificadas quatro famílias que estão sendo cadastradas para serem incluídas no benefício do auxílio-aluguel. Nós vamos continuar acompanhando essa situação de perto, afinal de contas, vemos que o barranco praticamente desabou, não é? Vemos que o barranco está praticamente destruído. E a casa dos moradores, a gente viu imagens rachadas, com rachaduras de cima a baixo, ou seja, além do risco oferecido por um desabamento, por um novo desabamento, deslizamento de terra, temos também o risco da queda da casa, não é? Então as pessoas não podem ficar lá dentro. Parabéns à Defesa Civil que tirou essas pessoas ali daquele local. Seguindo agora com mais informações, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre coisa legal. É Merso Santos no Minuto Oferta. Olha, gente, eu continuo nesse setor aqui do Baratão da Carne, que é o setor de Cádiz. Lembrando para você que hoje é terça, hoje é terça das verduras, legumes e frutas. Amanhã, quarta-feira, é a quarta-feira da fralda e quinta-feira é a quinta-feira da carne. Mas olha essas promoções aqui para você comprar hoje. Tem que vir para cá, gente, correr, aproveitar, que tem muitas ofertas e promoções para você e toda a sua família. Traz as amigas, hein? Para você fazer todas as suas compras. Continua a promoção aí do Lagarto Bovino, R$ 13,99 a promoção hoje. Mais fraldinha ou lombinho para churrasquinho, sabe quanto? R$ 9,99. O Fígado, R$ 3,99. Para você aproveitar aí mais promoções. Calabresa, R$ 10,99. E mais linguiça de frango, Aurora, R$ 8,99. Mocotó, R$ 3,99. Muita coisa barata mesmo. É para isso que está todo mundo aqui, trabalhando, economizando. Olha a fila aí do povo aí no nosso açougue, comprando, aproveitando todas as promoções, ofertas para você. É claro, conferir em um só lugar. Os carrinhos estão todos cheios aí. O povo comprando, está aproveitando, economizando. É verdade, está barato mesmo. E aqui é o lugar certo da sua economia. Está barato mesmo ou não? Está barato, sim. Aqui na bola do produtor, na Zona Leste, não é isso? Isso. Baratão da carne. E barato mesmo é para você. Pronto, a cantora. Está barato aqui? Muito, muito barato. Muito. E é isso aí, gente. O carrinho cheio aqui. E aí, minha querida? E é o seguinte, gente. Olha só. Hoje, estamos funcionando aqui para te atender, para você vir fazer todas as suas compras, compras da semana, compra do mês, e também compras, é claro, da quinzena, porque o menor preço da cidade é aqui. O povo comprando tudo, tudo que você precisa, você encontra em um só lugar. E eu não sei se vai chegar lá, mas a panela de pressão está R$ 24,99. Isso que você está vendo. R$ 24,99 a panela de pressão na super oferta. E promoção, é claro, o baratão da carne. Barato mesmo para você e toda a sua família. Contigo! É com a gente, Emerson. Obrigado, viu, por mais essa informação do baratão da carne. Vamos seguir agora com detalhes aqui da nossa rede social. Produção, tem como vocês colocarem na nossa tela, por favor, a interação no Facebook? Olha que legal. Olha quantas mensagens nós estamos recebendo. Nesse Costa, minha mãe, hein? Programa excelente. Ah, também, é, carinho da mamãe, né? Também, né? É, também não vale. Vamos para outros comentários. Suziele Lemos Pimentel, bom dia. Brendinha Lima, sou seu fã. Bom dia, galera. Manda um beijo para Mástia. Pessoal já com saudades. Manda um beijo também para mim aqui de Petrópolis, diz a Deise Silvia Castro. Melissa Lira, bom dia. Claudimar Barbosa Souza, bom dia. Mande um abraço para o bairro União da Vitória, Tarumã Açú. Um abraço para você aí, Claudimar Barbosa de Souza. Kione Cavalcante. Oi, Alex, sou muito seu fã. Adoro. Adoro você. Quero muito te conhecer e quero tirar uma foto. Olha, Kione, pode aparecer aqui na TV em tempo. Apareça aqui que a gente tirou a foto com todo prazer. É só você aparecer. E temos ainda a Deise Silvia Castro, que mandou um abraço lá de Petrópolis. Que legal, gente. Obrigado por essa interação. Muito obrigado por esse carinho. Estamos felizes de estar aqui com vocês, trazendo informação e muito entretenimento para todas as pessoas que nos acompanham ao vivo de Manaus e região metropolitana e de todo o Amazonas. E agora temos informação para trazer para você. Ontem, três casas pegaram fogo durante a madrugada. Aliás, foi hoje pela madrugada. Isso aconteceu no Conjunto 31 de Março. Você vê aí nas imagens, lá no bairro Japirri. Segundo informações, uma vela teria ocasionado esse incêndio. Um incêndio de grandes proporções. Foram três casas, pelo menos. Os bombeiros fizeram um trabalho intensivo para tentar coibir e apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais. A gente vê aí nas imagens a correria, o corre-corre do pessoal. E lógico que a preocupação, não é, que essas pessoas ficaram. Um detalhe interessante. Os bombeiros informaram que utilizaram pelo menos 10 mil litros de água para conter as chamas e fizeram um alerta. Não deixar velas acesas em casa. Às vezes existem pessoas muito católicas, muito religiosas, que costumam acender aquela velinha para fazer uma prece, para fazer uma oração e se esquecem. E às vezes existe uma cortina perto, um material inflamável, um papel e o incêndio é inevitável. Acaba ocasionando esse transtorno, queimando aí três casas no bairro Japiim. Vamos prestar mais atenção. Graças a Deus, apenas dando os materiais, ninguém ficou ferido nessa situação. Seguindo agora com informações policiais. Cadê a sirene? Falar sobre coisa séria, informação policial é sério. Sério o que nós temos a dizer agora, contar para você. Presta atenção. Um jovem foi preso suspeito de roubar não um, não dois, não três, mas sim sete ônibus aqui em Manaus. Que absurdo. Nós falamos sempre sobre assaltos a ônibus aqui, que são pelo menos dez por dia. Esse cidadão assaltou sete. Eu estou dizendo sete. Sete ônibus. Meio Chapiama vai trazer informações para a gente. Hoje pela manhã, inclusive, teve uma coletiva, a imprensa, detalhando esse caso. Presta atenção aqui na tela. Foi apresentado na manhã desta terça-feira, aqui no 30º DIP, na Zona Leste de Manaus, o GR Binzaquim Carneiro, de 21 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira, por volta de uma hora, e é suspeito de assaltar coletivos aqui da Zona Leste de Manaus. As linhas 408 e 068, que tem o final da linha lá no bairro Monte Sião, na Zona Leste de Manaus. Ele agia sempre da mesma forma. Ele entrava dentro dos coletivos em posse de uma arma de brinquedo, um simulacro de arma de fogo. Ele rendia o cobrador, o motorista, e depois passava a recolher todos os pertences dos passageiros, como bolsas, relógios, carteiras, celulares e dinheiro. Em seguida, ele fugia sempre no mesmo local, ali na Zona Leste da capital. Foi aí que a polícia começou a investigar o GR Binzaquim Carneiro, que já possui várias passagens pela polícia, mesmo com 21 anos de idade. Ele já tinha assaltado essa mesma linha de ônibus, não uma, não duas, mas seis vezes. Já era conhecido de todos, dos passageiros, dos motoristas, dos cobradores. Então, mais uma vez, realizamos uma operação com acerto, só mostrando o trabalho que vem sendo realizado, com acerto, acredito eu, e assim, quem sabe, diminuir um pouco essa sensação de insegurança, pelo menos nessa linha. O GR Binzaquim Carneiro, de 21 anos, daqui da delegacia, vai ser indiciado por assalto. Em seguida, ele vai passar por uma audiência de custódia e lá será decidido se ele vai responder esse processo em liberdade, esses sete assaltos que ele praticou dentro desses dois coletivos, ou se ele vai ser preso novamente, vai baixar penitenciária. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meishap Yama. Coloca, por gentileza, mais uma vez, a imagem do infrator. Coloca aqui na tela a imagem desse infrator. Vocês viram que ele estava usando uma tornozeleira. No final do vídeo, você vê a imagem dele. Viu, Jasiel? Final do vídeo, tá certo? A gente vai colocar aqui na tela. Tornozeleira eletrônica. Não foi preso pela primeira vez, várias vezes. Já estava nessa situação de criminalidade há bastante tempo, tá certo? Imagem da tornozeleira. Agora, mostra o rosto do cidadão. Mostra, por gentileza, o rosto. Olha, gente, um cara novo, um rapaz jovem, um rapaz que tem idade. Pois é, tem idade para estudar, tem idade para procurar o que fazer. Emprego não falta. Temos aí o Distrito Industrial abrindo vagas. Temos possibilidade de crescimento para uma pessoa como essa. Mas ele escolheu ser vagabundo. Essa foi a escolha dele. Não foi, Chicão? Foi vagabundo? Foi ser vagabundo. E esse é o destino do vagabundo, atrás das grades. A gente só espera que esse cidadão permaneça preso. Pelo menos aprenda a lição e fique preso por um tempinho, tá certo? Para depois, quando sair às ruas, pensar duas vezes antes de assaltar um coletivo. Vamos pensar e mudar as atitudes. Agora você de casa, deixa eu agradecer o seu carinho, o carinho da sua audiência. Você que está com a gente aqui no Facebook. Muita gente ainda mandando uma mensagem. A Micarla do Vale, um beijo carinhoso para você. A Cláudia Castro, o Raimerson Xavier, pede um beijo para a mamãe dele, a Dalila Xavier, lá do Parque São Pedro. Um beijo para sua mãe, a dona Dalila. Um beijo carinhoso. Muito obrigado pela audiência de vocês. E tem também a Hebe Rodrigues. Oi Alex, sou sua maior fã. Adoro o programa de vocês. Beijos para minha filha e para os meus filhos. Também são fãs da TV em Tempo. Muito obrigado. Acessa o Facebook da TV em Tempo. TV em Tempo online, não é isso? É exatamente isso. TV em Tempo online. Acessa o nosso Facebook e você terá visibilidade, poderá compartilhar o nosso conteúdo e também comentar e compartilhar a nossa programação. Combinado? Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais entretenimento e informação aqui no Agora. Até já. Aplausos 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 Aplausos